Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mica de volta e trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito de mais um canal que vai desligar o seu sinal aí no sistema banda C das antenas parabólicas do sistema analógico. Estamos falando do canal TV Novo Tempo. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Sabemos também que em breve teremos aí o... ao final das Olimpíadas, né? Praticamente as Olimpíadas se encerrando no dia 11 de agosto. E no dia 18 de agosto teremos aí também o desligamento da Globo do SBT, como já anunciamos aqui no canal. E também você já deve ter visto aí em vários outros meios de comunicação, né? Outros canais do YouTube, sites, falando a respeito do assunto, certo? Então, em breve teremos aí apenas pouquíssimos canais na banda C analógica. Já vamos falar também mais a respeito disso. Como a gente pode ver, né? As Olimpíadas já estão aí na sua última semana caminhando para o seu final. Surpreendentemente, né? O nosso futebol feminino derrotou aí grandes favoritas como França e Espanha. E vai disputar a grande final aí, a medalha de ouro, no dia 10 de agosto. E é claro que eu vou indicar para você aí o melhor receptor para você poder assistir aí essa reta final das Olimpíadas. Que é o Vivências VX10. E também o seu irmão mais novo aí, o VX10 Plus. Que te dá condições de assistir aí mais de uma filiada na sua TV, certo? Então, o Vivências VX10 é a parabólica líder de mercado, melhor qualidade de imagem, recepção de sinal. E é claro, toda garantia que você precisa aí para manter sempre ligado, sempre antenado aí nos melhores canais com a melhor qualidade da antena parabólica, tá certo? E eu te convido também a acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais para você ficar sempre por dentro aí dessas novidades, das modificações aí do sistema da nova antena parabólica. Pessoal, como eu vinha falando no início do vídeo, nós teremos aí breve agora, no próximo dia 21 de setembro, né? Ou seja, teremos aí pouco mais de um mês que você vai poder ainda assistir o canal Novo Tempo no sistema analógico das antenas parabólicas banda C. No momento atual, a gente conta apenas com seis canais, né? Se eu não me engano, do sistema analógico. Até esqueci de anotar aqui certinho quais são os canais que ainda estão no ar, né? Além de Globo, SBT, TV Novo Tempo, TV Verdade e os outros dois agora não consigo me lembrar. Então, no dia 18 de agosto, teremos o desligamento da Globo, do SBT e depois, no dia 21 de setembro, o desligamento da TV Novo Tempo. Vou ler aqui uma matéria, né? Que foi colocada no site Portal BSD pelo Lenildo Silva, né? No dia 5 de agosto, no caso, ontem, né? Foi colocada ontem essa matéria e foi compartilhada comigo ali no WhatsApp pelo Lenilson Leite. Muito obrigado ao pessoal que contribui sempre com o canal, com as notícias, né? Porque, às vezes, a gente não consegue filtrar todos aí, tudo ao mesmo tempo. E a galera que vai mandando aí pra gente as notícias, a gente vai trazendo aqui pra você, que não consegue, às vezes, acompanhar em outras fontes de informação, tá? O canal TV Novo Tempo é mais um canal que irá desligar o sinal analógico das parabólicas. Pra quem não conhece, a TV Novo Tempo é um canal aí da Igreja Adventista do sétimo dia e será desligado o seu sinal no dia 21 de setembro. A TV Novo Tempo começou a transmitir o seu sinal analógico em abril de 2015. A frequência que estava sendo utilizada, 4.130, né? Antiga frequência da TV Cultura de São Paulo. Então, esse é mais um canal aí que vai ser desligado do sistema analógico. Mas lembrando, né, pessoal, que você ainda consegue assistir esse canal, tanto na banda C ainda digital, né? Que também deve ter os seus dias contados aí, com pouco tempo, deve estar sendo desligado. E também você pode acompanhar, é claro, o sinal da TV Novo Tempo no sistema de antena banda KU. Então, é claro, se você ainda não está se preparando, né? Se você é um instalador, já vai se organizando aí pra poder instalar mais kits de antenas parabólicas aí do novo sistema banda KU. Então, se você é um usuário comum que está vendo esse vídeo aqui, né? Chegou até esse vídeo aqui e está vendo essa notícia, fica ligado, porque em breve, todos os canais do sistema analógico, né, estarão sendo desligados. No máximo, até o final desse ano. Se você ainda conta com aquele receptorzinho mais antigo, né? Aqueles receptorzinhos onde tem aqueles pequenos chuviscos, né? Ainda não está funcionando muito legal. Já pode ir providenciando aí o seu kit novo pra você trocar aí por um novo sistema da antena parabólica banda KU, tá bom? E se você é instalador, quero te convidar aí a conhecer o site da AFC Distribuidora. Lá onde você pode fazer grandes negócios, tá? Onde tem sempre alguns descontos legais, frete grátis para vários lugares do país. Tem também ali sempre um brinde legal, né, na AFC Distribuidora. Se você me acompanha, de vez em quando eu coloco alguns shorts ali trazendo alguns brindes que a AFC Distribuidora distribui para os instaladores conforme as compras, né, que o pessoal vai fazendo. E também alguns produtos aí de destaque, como você pode ver essa super lanterna bem legal aí, a Solar, que a AFC Distribuidora também está lá vendendo. Então você... A AFC Distribuidora tem muito mais do que equipamentos de antena. Tem vários outros produtos também, tá bom? Basta você entrar no site lá que está aparecendo aí embaixo e confere o catálogo bem legal e vai lá e faz um super negócio para você, tá bom? Pessoal, o que eu gostaria de trazer então para esse vídeo hoje era mais essa informação aí do desligamento do sinal da TV Novo Tempo, né? Dar aquela reforçadinha no desligamento da Globo USBT, né, para você ficar antenado. E de repente, quem chegou nesse vídeo aqui não tinha visto ainda nessa notícia, né, de que a Globo USBT também estaria sendo desligado do sinal analógico, né? E pode ser que esteja recebendo essa informação aqui agora a primeira vez e já vai se preparando aí para trocar os seus equipamentos, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado pela sua visualização. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá bom? Grande abraço, obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau!